Dizem que quando Gandhi estudava direito na Universidade de Londres, existia um professor chamado Peters que não ia com a cara dele. Certa vez estava o professor no refeitório e Gandhi sentou-se próximo ao professor, que indignado lhe perguntou, Senhor Gandhi, o senhor sabia que pássaros e porcos não comem juntos? Gandhi responde, Tá certo, professor? Já estou voando. E sentou-se em outra mesa. O professor ficou furioso e resolveu se vingar no próximo teste, ao qual Gandhi respondeu todas as perguntas de forma brilhante. O professor então resolve alfinetar mais um pouquinho. Senhor Gandhi, eis que o senhor está andando numa rua e encontra uma bolsa. Dentro dela existe a sabedoria e um pacote com muito dinheiro. Com qual deles o senhor fica? Gandhi responde, Eu fico com um pacote de dinheiro, professor. Ah, mas se eu fosse você, ficaria com a sabedoria. Tá certo, professor. Cada um fica com aquilo que não tem. O professor ficou enlouquecido com essa resposta e escreveu na prova de Gandhi. Idiota! Gandhi recebe a prova, lê e devolve. Professor, o senhor assinou a prova, mas esqueceu de dar a nota. Moral da história, semeia a paz, o amor, a compreensão, mas trate com firmeza com quem te trata com desprezo. Gentileza não é sinônimo de ser capacho. Fica a mensagem da semana. Beijo!